Música Mas a questão não é ser louco nem se me compreende A questão não é ser louco é que eles não me entendem Eu vou fazendo rap só quero me expressar independente do lugar Porque eu vou rimar Mas eles não entendem eu sei Isso é fato mesmo e por isso eu rima mesmo Então eu já te explico é tipo Charlie Brown É só os loucos que entendem eles mesmos Sou consciente por isso eu me compreendo a cada dia Na real eu não sou eu todo dia Por isso que eu faço esse rap aqui nesse argumento A maior fuga foi eu sair de mim mesmo Exatamente então fuja e mate os seus medos Que talvez você alcance um pouquinho de coragem Mas bota a minha a sua fé Porque o grão de mostarda não me montanhas As palavras matam muito dinheiro A ver porque no rap acemei ele Não mata o meu medo Aprende a viver com ele Eu vou fazer um rap e você faz esse caô Até porque se prepara que eu tô usando ele a favor E só cê tá ligado Puxa o medo a seu a favor Por isso que eu tô rimando aqui Eu era um menino envergonhado Perdeu mais que na mão O rap me libertou e deu a luz E eu fugi do meu passado Tava de palma assim não hein rapaziada Que merecem esse final hein Ae mas só um ganha ou outra ganha Começou por aqui vou puxar por aqui Muito barulho pra cima do Adjuzinho Muito barulho pra cima do delay Adjuzinho a zero Seminão começa Vem, 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 vem É trap mano Sem tu sair do chão É porque cê não é o galo Só que eu falo na família E vai perto da família do galo hein mano Vem geral Que quem não tem o trap Não trepa É isso aí né Show de trabalho Vem, vem Vem, vem, vem Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap De novo Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap Tô fazendo atenção Vindo no trap Tá ligado parceiro Tá vindo em casa Não tenho medo de você Então agora eu estou com você Aqui na batalha Adjuzinho Reino do galo Acabei da chamar o arquinho Acelerado Fiquei só no passado Mas antigamente eu sabia Abaixava pra dentro Se liga na risco Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap Mata o cigarro no trap Sabe parça que eu vou te falar Vem, fala Dizem que eu tenho medo de tudo Quem disse que também eu tenho medo de tudo De te ver Já que você vai me intimidar Então tá ligado meu parceiro Não é questão de intimidar Então vai pra trocação Vamo ver quem vai ganhar E registro fica só na retina Tá ligado meu parceiro Que é isso que você não me aguenta Eu te espanquei Então volta pra casa Que hoje eu sou sensei Ó ó Essa é a diferença entre nós dois Sim, liga parça que eu vou te falar Essa tem a diferença Você intimida, eu vim pra inspirar Cada verso que eu faço, né mano, cê sabe que vai ser a aquilatura Se eu não aguento, eu acho que no seu sangue eu vou Nada de substância de literatura Ah, é literatura, então mande vários livros que eu vou ler Vou agradecer pelo conhecimento que você tem passado Então é desse jeito, só que isso que você se fudeu Você me ensinou demais e hoje você morreu Perdeu pro aluno que você pereceu Foi o aluno que eu ensinei Se liga, parça, aqui nesse instante Que essa é melhor pro professor, isso não é pra curtir Arrogante, agora que eu sigo rimando Cê sabe, parceiro, aqui nesse frio Cê quer ser melhor, por isso depois de um tempo Você não vai evoluir Mas é desse jeito, eu me inspirei no meu pai Falei, pai, quero ser igual você Ele falou, não, não seja igual a mim, seja melhor Então a casa pra sua mãe, tá ligado, meu parceiro Que é desse jeito, eu mantenho aqui a postura Meu tempo com a dúvida na rima Batalha louca, muito cru Oh, mas pena que meu pai não falou isso Cê sabe, mano, rima é verdadeira A diferença é que é que a rima velha e a mãe Firmem, criou solteira Vamos fazer nesse verso, né mano Sabe, parceiro, a rima é verdadeira Cê acha que eu vou ter medo? Que não cria, mas não tenho vergonha Cê sabe, parceiro Cê acha que eu vou ter medo? Pra melhor família Começou por aqui, vou puxar por aqui então Muito barulho pra cima do D-Lay Muito barulho pra cima do Adilzinho Adilzinho é o grande campeão da noite Vai pro estado de campeão, vai Vai, vai, pro estado de campeão, moleque É, satisfaz, não tem problema do Adilzinho É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tá batalhando pro galo, evolução com meus mano A diferença de nós para o brown, mano, tá moscando Isso é brasileira, tá ligado, mano, a mina é verdadeira Eu vou fazendo rap em segunda poeira Mas não dá nada, é rica em a cultura brasileira Tudo é brasileira